Seu moço Não importa de onde venho O melhor é que aqui tenho Mais motivos pra viver Tenho a tarde um sol vermelho Refletido ao grande espelho Nas águas do Táquari E o canto da Sirieva Embalando as piracemas E cardumes de lambari Vá por mim Tem uma lua trigueira Faça as noites mais fagueiras E as quentes tardes morenas Onde um poeta saudoso E um verde centro frondoso Lembra a vila pequena Tem um povo hospitaleiro De coração brasileiro Sabe amar e querer bem Tem um clima colosso Com cheiro de mato grosso Que me faz feliz também Vá por mim O mesmo é coxin, o mesmo é coxin, o mesmo é coxin Vá por mim, o mesmo é coxin, o mesmo é coxin, o mesmo é coxin Portanto, meu caro amigo, pode crer no que eu lhe digo Siga em frente, vá por mim Vem conhecer onde eu moro, o lugar que mais adoro porque O mesmo é coxin O mesmo é coxin, o mesmo é coxin O mesmo é coxin, o mesmo é coxin O mesmo é coxin, o mesmo é coxin